E agora só uma curiosidade, o nosso repórter cinematográfico flagrou uma hora, que parece que você colocou uma coisa dentro da meia. Eu estava me coçando. Porra, os caras estão de brincadeira comigo. Não posso coçar o Pedro. Pelo amor de Deus. Só falta isso agora. Porra, estão em cima de mim, parceiro.